Chegamos ao Teresina Shopping para continuarmos com o nosso passeio de sábado. Eu vou entrando com vocês. Tomara que tenha algo de novo, alguma exposição, alguma atração, gente. Mas se não tiver, não tem problema. Nosso passeio continua gostoso. E quero mostrar essa lateral que tem algumas lojas que ainda não passeamos. Eu ainda não mostrei. Tem a Camponesa, de Pets. Então, como temos tempo disponível, vamos começar o passeio aqui pela lateral do shopping. Exploramos aos poucos todos os recantos do Teresina Shopping. É chiquérrimo. Olha lá a passarela que nós já fomos. Olha. Já fomos lá umas duas vezes. Aqui está tudo fechado. Gente, depois do episódio que passamos, lembram? Da Pan. Tem. Entenderam? Muitos comércios fecharam. Isso aqui tudo era ocupado. Hoje em dia, olha. Está tudo pronto para locação. Restou a Camponesa, que já é tradicional aqui em Teresina. Olha. Totalmente direcionada para os Pets. Aqui também tem de tudo. Desde a vacina, cama, medicamentos, brinquedos, tudo. Olha. Olha. Aqui tem, aqui é o consultório, centro estético animal. Olha. É um prosseguimento da, é uma continuação da camponesa. Olha cá. Aqui fazem as vacinações, tosas, enfim. Tem todos os serviços voltados para seu pet. E o comercial é gratuito. Vamos agora entrar lá no shopping. Olha uma noite firme, sem ameaça de chuva. O estacionamento lotado, como já é hábito aos sábados. E nós aqui soltinha, desfrutando dessa noite gostosa. Climazinho, não quente, como costumeiramente é. Esse aqui é o shopping mais prestigiado pelo Terezinense. Acabou-se o uso da máscara. Graças a Deus, passamos com saúde. E logo de cara, é aquele cheirinho bom de comida gostosa. A praça de alimentação está cheia. Vamos fazer diferente. Eu vou, costumo ir por aqui, e hoje vamos por aqui. Pra ir diferenciando. Buscando novos ângulos. Buscando novos ângulos. Pra cá é o Pulp Play. Já mostrei, na verdade, eu já mostrei esse shopping de cabo a rabo. Mas vamos revendo, revendo, vendo novas pessoas, novos brinquedos que frequentemente são acrescentados. Olha aqui, um espaço bom. Bacana, hein, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Deixa eu fazer uma foto tua. Olha que lindinha. Vai para o YouTube. Vão me seguindo. A praça lotada, gente, olha. Aliás, aqui tudo está lotado. Lojas, praças. Gracinha. Gente, por incrível que pareça. Eu já sou muito reconhecido, até porque são quatro anos fazendo vídeos. Aliás, fez cinco anos e vai fazer cinco anos. Então, as pessoas já me conhecem. Aqui tem os cinemas de Teresina, olha cá. São várias salas de cinema. Vamos ver o que está em cartaz. É o belo desastre. Olha. A programação de quarta a dezenove de abril. Olha aí a programação. Eu não leio em inglês, eu sei que ali tem Dudions e Endregions. Não, não vou arriscar. Ai, tem um belo desastre. Tem o desejo proibido. Tem Suzumi, Super Mario, Johnny Wilk. O exorcista do Papa deve ser aterrorizante. Não gosto. A história por trás do Longo Hair. Demons, não sei o que. Olha aí os cartazes. Olha. Lá. Uma lanchonete. Olha aqui. Tem uma lanchonete. Lá dentro, a bilheteria. Aliás, é lanchonete também. Deixa eu ver se eu entro aqui pra mostrar. Aqui tudo é... Aqui é uma espécie de praça de alimentação. Daqui mesmo do cinema, é. Onde é a bilheteria. Ah, é lá na frente, né? Tão estranho. Ei, bem. Obrigado. Obrigado, querido. Que horror. Mal educado. Vamos seguindo. Ah, aqui sim. A bilheteria. Olha. Mas, logo ao lado, tem os lanches também. Olha. Vamos seguindo por aqui. Ai, os ingressos. Gente, é porque eu sou cafona. Eu quase não vejo filmes. Eu não frequento o cinema aqui do shopping. Mas, os ingressos são aqui. Olha. São em máquinas. São modernos. Eu ainda esperava aquela bilheteria antiga. Que cafona, gente. Que gafe, hein? Mas, eu me perdoo. Olha. Aqui você já vê tudo. Horário. Preço. E você simplesmente põe o cartãozinho e compra seu ingresso. É bem mais prático. Vamos seguindo. Vamos seguindo no sentido contrário ao que fazemos habitualmente aqui no shopping. Esse pedaço aqui quase que não exploramos. Lá em cima, nós já fomos várias vezes. Pelo visto, não está havendo exposições, nem atrações musicais. Está um sábado comum. Mas, não deixa de ser uma opção de lazer que compras. É gostoso. Ver gente bonita. Ver gente cheirosa. É bom. Vamos seguir até encontrarmos lá com o armazém Paraíba. Aí, dobraremos para explorar melhor esse pedaço. Engasguei-me, gente. Mas, assim, sutilmente. Bem, olha, vozinha. Tenho que treinar. Pronto. Voltou a tonalidade joia. Olha. Aqui já viramos no sentido lá do centro onde costuma acontecer eventos. Para cá, o movimento já é menor. Realmente, a concentração fica na praça de alimentação. Aqui é o centro mesmo do shopping. Aqui, olha. Exatamente aqui. Lá tem uma grande saída para a Avenida Raul Lopes. Vamos caminhando faceiramente. Vamos cumprir nossos 20 minutos de vídeo. Aniversário. Afinal, estou aniversariando amanhã. Quero aproveitar para pedir de presente seu like, seu engajamento com o canal. E, se caso não seja ainda inscrito, me dá esse presentinho de aniversário. Inscreva-se. Ficarei-lhe muito grato. Mil vitrines. Aqui é uma ótica. É a Diniz. Areso. Aqui o tempo passa rápido. Bem rapidinho. Já estamos com quase 15 minutos de vídeo. Olha, quem disse Berenice? Sou eu que estou dizendo. Olha lá. Quem disse Berenice? Tem essa fórum. Aqui tem umas cadeiras de massagem. Quando você estiver um tanto quanto estressado. Olha aqui. E apenas R$ 2,00 por minuto. Se bem, filho, que no dia de estresse é uma hora. Com certeza eu vou necessitar. Apenas nessa poltrona você compra R$ 10,00 em massagem e ganha R$ 5,00 de bônus. Legal. Olha. Tudo digital, gente. Olha. Bacana. Deixa eu abrir bem a imagem. Pronto. Que aí nós teremos uma visão mais ampla. do Terezina Shopping. Lá é aquele tradicional café. Esse cafezinho existe desde a inauguração. Aqui o supermercado. O Big Bom Preço. Vocês querem ver ofertas lá. Se bem que é muito raro eu ver uma oferta realmente vantajosa. Mas quem sabe. Vamos continuar com o nosso passeio. Já aqui no Big Bom Preço. E lá dentro mesmo finalizaremos. Olha. As televisões grandes. 2.199. Lavadora de roupa. Indispensável. Gente. Antes de eu ter a minha. Eu achava que era frescura. Mas não. Ganha muito. Nós ganhamos muito. Economizamos muito tempo. E trabalho também. Aí tem essa sessão de confecções. Eu amo essas. Esses desenhozinhos. Eu tenho várias gente. Quem quiser que chocha. Pode chochar. Mas eu gosto do Mickey. Do Pernalonga. Do Patolino. São personagens de minha infância. E eu gosto. Eu curto. Olha. Essa do Donald. Uma graça. E é 39,99. Tem um Mickey. Tem um zangado aqui. Um dos sete anões. É enorme esse. Big Bom Preço. Aqui. A parte de limpeza. Mas é como eu disse. Eu não. Não acho aqui. Com preços. É que vale a pena. Você vir. Aqui ao shopping. Fazer. O básico. Mesmo. Das compras. Aqui é bom. Para você comprar. Algo. Que não tenha. Em seu bairro. Tem uns molinhos. Diferente. Umas coisas. Que você não encontra. Digamos. Na mercearia da esquina. Olha. Olha. Aí tem a panificação. A panificadora. Caio. É bem espaçoso. Bom. Bom mesmo. Para compra. Olha. Bem. Meus queridos. Vamos até as frutas. Ai. Já comprei minhas frutas. Que eu quero fazer uma mesinha. Bonita. Não chique. Mas. De bom gosto. Comprei uvas. Comprei pitaia. Comprei ameixas. E comprei. As maçãs. Comprei ameixas. Ai. Amanhã. Eu posto a mesa. E fotografo. E posto na aba da comunidade. Olha. O preço aqui não está alto não. Para Terezina não. Nectarina. 14,99. Olha. Só que estão meias verdes. Eu gosto. Dela mais madurinha. Que fica mais suculenta. Olha as romães. Caríssimas. Cinquenta e oito. Olha. Mas são lindas. A maçã. Está com preço bom. Embora não estejam tão bonitas. Quanto essas. Que devem ser mais caras. A pera de Ju. É. 14,99. Pera Williams. Não conhecia. Doze e noventa e nove. Olha. Cá. Bem. Meus queridos. É entre as frutas. Que eu termino esse vídeo. Desejando-lhes um final de semana. Maravilhoso. Um grande beijo. No coração. E breve. Breve. Estarei de volta. Bye. Tchau. Tchau.